Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zanatta, eu sou o diretor-presidente da Fábrica dos Milionários. Eu preciso te fazer algumas perguntas. Tem o carro que gostaria de ter? Mora onde gostaria de morar? Recebe um bom salário? Consegue proporcionar à tua família tudo o que gostarias? Se alguma dessas respostas foi não, parabéns. Tu estás no lugar certo. A Fábrica dos Milionários foi criada para tu viver na excelência. Quer, por exemplo, possuir uma lancha como esta? Qual carro quer ter? Onde quer morar? Quer poder oferecer à tua família tudo o que ela merece? Ou quer continuar tendo dificuldades financeiras? Quer fazer tudo o que sempre sonhou? Ou prefere contar as moedas para pagar as contas? Quer desfrutar tudo o que o dinheiro pode proporcionar? Ou quer continuar deixando de viver por falta de dinheiro? Esta é a chance da tua vida. Tu só tem duas escolhas. Fazer o que sempre fez e alcançar o que sempre alcançou. Ou fazer parte da Fábrica dos Milionários e viver na excelência. Na Fábrica dos Milionários vai aprender de forma simples e prática como ganhar dinheiro. Nada de teorias, nada de sonhos. Tudo 100% prático e comprovado. Ganhos reais. Dinheiro na tua conta corrente. Esta lancha não foi comprada com mentalizações ou pensamentos positivos. Foi comprada com dinheiro. Muito dinheiro para falar a verdade. Sabemos como fazer. Já fizemos. E agora vamos fazer contigo. A escolha de como estará teus próximos 5, 10, 15, 20, 25 anos está sendo feita agora. Neste exato momento. Aprenda com quem já alcançou o primeiro milhão. E vai te ensinar o caminho do sucesso. Não queremos desmerecer ninguém. Porém, o que adianta seguir conselhos ou dicas de quem vende o almoço para comprar janta? Na internet e fora dela, existem infinitas fórmulas mágicas ou sistemas revolucionários. Mas como vivem seus criadores? Como vivem quem segue eles? Quem os apoia e patrocina? Nem vamos falar de pirâmides financeiras que são completamente ilegais. Para não perder dinheiro ou não perder mais dinheiro, veja se a empresa é 100% legal. Se tem CNPJ, se tem inscrição estadual, se paga os impostos corretamente, se tem autorização para vender seus produtos. Ou se simplesmente o dono está vendendo a fórmula mágica que para ele não funcionou. Preste muita atenção em empresas que se autodenominam multinacionais. E nem uma única sede própria possui. O próprio dono de sua casa elabora cursos ou sistemas sempre revolucionários. Que na prática não dão resultado algum. A fábrica dos milionários é completamente diferente. Além de termos um nome azelar, só trabalhamos de forma honesta e profissional. Nossa matriz fica sediada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com inscrição estadual regularizada. Temos CNPJ e empresa constituída para operarmos em todo o território nacional. Podemos atuar em qualquer parte do Brasil de forma 100% legal. Por isso, a fábrica dos milionários conta com patrocinadores de renome internacional. Como o futuro banco de investimentos e investidor vencedor. Qual empresa pode contar como um banco de investimentos, como um patrocinador principal? A fábrica dos milionários pode, mas não é só. Também temos o apoio total e irrestrito da editora Green. Uma das editoras mais conceituadas do Brasil e líder em vendas de livros digitais. Contamos com toda a tecnologia e competência da agência GW8, uma das melhores agências do Brasil. Estas são só algumas das inúmeras empresas que fazem parte da fábrica dos milionários. Nossa empresa é única e todos querem participar. Não trabalhamos com mentiras ou ilusões. Construímos a fábrica dos milionários para mudar a tua vida. Iremos te ensinar a receber dinheiro na tua conta bancária todos os dias. E cada vez mais e mais dinheiro. Nada estabelece limites tão rígidos. A liberdade de uma pessoa como a falta de dinheiro. Só tem duas escolhas. Fazer o que sempre fez e alcançar o que sempre alcançou. Continuar vivendo como vive hoje. Ou fazer parte da fábrica dos milionários e viver na excelência. Fábrica dos milionários, vem ser feliz. Vem com a gente viver na excelência.